Dinheiro, Ouro e Bitcoin Autor, Matheus Santos Esta narração é patrocinada pela camisetaria Pimenta no Café. Eles possuem camisetas, moletons, canecas e outros itens libertários com grandes nomes da liberdade. Mises, Einrange, Rothbard, Bastiat e muitos outros. Acesse o site deles para conferir tudo. www.pimentanocafé.com.br Nem tudo sempre foi da forma que conhecemos hoje. O dinheiro um dia já possuiu um lastro. E sua cunhagem já foi feita de forma privada. Então como chegamos na situação atual de centralização da emissão de moeda? Dinheiro como mercadoria de troca. Transações econômicas acontecem porque há um sentimento de não indiferença de ambas as partes em relação ao que estão ganhando. Ou seja, o indivíduo A transaciona algum bem ou serviço com o indivíduo B porque dá mais valor ao que está ganhando do que está abrindo mão. Caracterizando assim uma troca voluntária com benefícios mútuos. Sem essas trocas, não haveria uma economia real, quem dirá, uma sociedade. A ideia de que a troca denota algum valor de igualdade está errada. O indivíduo A só trocou com B porque cada uma das partes deu valor ao produto de forma distinta. No entanto, se a economia em uma sociedade for baseada em apenas trocas diretas, haverá complicações conforme a sociedade for crescendo. Já que ficará inviável achar pessoas com a mesma vontade que a sua de fazer uma troca direta. Então, por tentativa e erro, o homem chegou a uma solução, um processo indireto e contínuo de troca. Nessa forma indireta, você vende um produto sem esperar em troca o produto que deseja. Mas espera um meio no qual futuramente poderá ser trocado por algo desejado. O ouro Ao longo da história, diversas mercadorias foram testadas para servir como meio de troca. Como por exemplo, tabaco, sal, gado, prego, cobre, chá, açúcar e muitos outros. Mas foram apenas duas mercadorias que tiveram relevância em razão de características fisico-químicas. O ouro e prata O ouro podia ser usado também como ornamento, além de ser superior em todos os outros aspectos em relação a outras tentativas já testadas. A prata, apresentada em maior abundância na natureza, também foi muito utilizada para realizar transações menores. Enquanto o ouro se mostrou mais útil para realizar transações de maior valor. É importante ressaltar que a escolha dos dois produtos não aconteceu de forma arbitrária. Não houve uma organização central que determinou o uso de ouro e da prata como dinheiro. Pelo contrário, a decisão aconteceu de forma natural, voluntária e lógica. Os participantes do livre mercado escolheram o ouro e a prata como a forma mais eficiente de realizar transações. Em razão de quatro fatores predominantes, a escolha é justificada. São eles divisibilidade, durabilidade, transportabilidade e escassez. Todas essas especificações aumentam a comerciabilidade de um bem. Nesse caso, o ouro. Divisibilidade. Característica que o ouro possui de ser divisível sem perder seu valor. Durabilidade. Há histórias interessantes que servem de exemplo para entender melhor esse conceito. Em dezembro de 2008, um arqueólogo britânico teve um dia de sorte. Ele encontrou nos arredores de Jerusalém aproximadamente 300 moedas de ouro datadas de 600 d.C. Todas elas valendo o mesmo tanto que há 1.400 anos. Isso certamente demonstra que o ouro foi literalmente testado pelo tempo, apresentando durabilidade. Transportabilidade. O dinheiro precisa ser de fácil transporte. Alguém que pretende comprar algo precisa ter a certeza de que poderá levar o dinheiro consigo, bem como fazer transações. Esse fator decidirá o quão eficaz será uma transação econômica. Escassez. Uma das características mais importantes. O nível de escassez de um bem determinará o quão difícil será de inflacioná-lo. No caso do ouro, o quão difícil é encontrá-lo na natureza. Ou seja, a probabilidade de produção desenfreada é nula. Isso dificulta algum órgão centralizado de obter um monopólio de cunhagem, igual acontece hoje com a impressão de papel moeda pela casa da moeda. Rothbard explica. O dinheiro difere das demais mercadorias por ser demandado majoritariamente como um meio de troca. Mas, excetuando-se isso, o dinheiro é uma mercadoria e, como todas as mercadorias, ele possui estoque real e é demandado por pessoas que querem comprá-lo, que querem importá-lo e etc. Como todas as mercadorias, seu preço, em termos de outros bens, é determinado pela interação entre sua oferta total ou estoque e sua demanda total por pessoas que querem comprá-lo e guardá-lo. Chegamos, então, a um ponto interessante. Agora, há uma mercadoria capaz de transmitir informações em trocas indiretas. O preço não é mais determinado a partir de bens, como um determinado tecido custa uma cabeça de gado, mas sim através de valor numérico. Isso representa um grande avanço porque não há a necessidade de um vendedor saber exatamente o que seu comprador irá querer em troca de um bem. Basta cobrar um valor estipulado em ouro ou prata. Outros benefícios do surgimento do dinheiro. Taxa de câmbio expressas em valores monetários. É possível com o dinheiro fazer comparações com valores de mercado. Tais taxas de câmbio ou razões de troca são os preços e o dinheiro-mercadoria serve como um denominador comum para todos os preços. Realização do cálculo econômico. Os empreendedores podem avaliar, através de lucros e prejuízos, se estão satisfazendo seus clientes, somente através do cálculo econômico é possível alocar recursos de forma eficaz. Sendo primariamente um meio de troca, o dinheiro possui função também de reserva de valor e unidade de conta. Cunhagem privada. Assim como o processo de determinação do dinheiro foi feito de forma privada, espontânea e voluntária, a cunhagem da moeda também. Imagine ter que levar quantidades exorbitantes de ouro para ter que fazer uma compra de pouco valor. Imagine então essa quantidade ser em barra ou em pó. Totalmente inviável. Então, continuando o processo de desenvolvimento, chegou-se à conclusão de que o dinheiro deveria ter algum formato específico com uma condição. Seu valor não pode ser perdido. Como sabemos, o valor do ouro é contado em pesos. Surgem então as moedas, coincidentemente, no formato que conhecemos. Mas isso não significa que desde o início ela precisou ter exatamente o formato circular. Como foi dito, o importante é o valor continuar o mesmo. Hoje soa estranho a ideia da produção de moeda privada, já que a moeda é vinculada a uma necessidade de soberania. Mas já houveram diversos cunhadores e marcas de cunhagem e, portanto, concorrentes entre eles, garantindo assim a qualidade do produto. Como o valor do dinheiro era baseado em seu peso, aqueles cunhadores desonestos que tentavam fraudar adicionando outros tipos de metais, eram prejudicados pelo próprio livre mercado. Entretanto, uma boa cunhagem haveria maior demanda e as moedas fraudadas aos poucos seriam eliminadas do jogo por apresentarem menor valor. O problema de transações de menor valor, seguindo esse processo, está resolvido. Tem-se um dinheiro socialmente aceito, cujo valor é definido pelo peso e possui cunhagem privada garantindo sua qualidade. A dúvida que fica é, e as transações de grandes quantias, como procederiam? O metal é pesado e também seria inviável ficar carregando. Entre em jogo os bancos. Padrão ouro Agora, se quero realizar trocas de grande valor, posso armazenar o dinheiro em um banco e transacionar. Como comprovação de armazenamento, a pessoa recebia uma espécie de título, garantindo que a quantia assinada ali correspondia em ouro armazenada no banco. Logo, bastava apresentar esse recibo caso você quisesse fazer alguma transação entre bancos diferentes, ou então retirar seu dinheiro. O recibo de armazenagem garante o direito de retirar o seu dinheiro quando bem entender. Esse sistema é chamado de padrão ouro, e esse recibo um fiduciário, ou papel moeda. O fiduciário começa a funcionar como um substituto monetário. Isso significa que, se A quer comprar algo de B, basta repassar o valor através do recibo e não fazendo transporte de ouro físico, o que seria muito trabalhoso. Contudo, a ideia de se viver em uma sociedade de livre mercado não é uma garantia de viver em um paraíso da honestidade. Em certa altura, os bancos perceberam que, como aquele ouro tendia a permanecer muito tempo guardado, eles poderiam realizar empréstimos a partir de títulos que não eram compatíveis com a quantidade de ouro que havia assinado, para oferir lucro para si mesmo. Isso é chamado de reserva fracionária. Se os bancos emprestarem o ouro diretamente, os respectivos recibos emitidos para esse ouro estarão parcialmente inválidos. Afinal, há agora alguns recibos sem nenhum lastro em ouro, explica Rothbard. Os bancos aumentaram a produção dos títulos incompatíveis, sobrecarregando o mercado, diminuindo assim o poder de compra, já que o dinheiro está sujeito às leis de mercado como qualquer outra mercadoria. Como foi dito, o livre mercado não é uma garantia de não ocorrência de erros e tentativas de atos desonestos, mas ele é a garantia de concorrência, o que irá corrigir os erros, funcionando como um mecanismo de defesa, filtrando os serviços oferecidos e garantindo qualidade para os clientes. Assim que essa ação fraudulenta dos bancos foi descoberta, bastava a pessoa retirar todo seu ouro e transferir para outra instituição, na qual o papel moeda não tinha desvalorizado. Com o tempo, a consequência natural era a falência dos bancos que inflacionavam os fiduciários, prevenindo assim que futuros bancos tentassem repetir esse ato. Vamos entender então como se deu o processo de intervenção do governo até que a emissão de moeda se tornasse um monopólio. O Estado é incapaz de gerar riqueza. Como o órgão central não é capaz de empreender da forma convencional avaliando o mercado e oferecendo serviços, então encontra meios alternativos para atingir seus fins. A expropriação é o método utilizado para arrecadar dinheiro sem o consentimento dos indivíduos. Então, de forma gradual, o Estado foi intervindo e aumentando a sua receita através da falsificação. Diversas medidas foram adotadas para que isso ocorresse. Quando não havia bancos, a interferência ocorria por meio da cunhagem, já que ainda não havia o sistema de reserva farcionária. Então, a imagem do rei era estampada e usava-se a prerrogativa de que era necessário manter uma soberania real. Aos poucos, o monopólio da cunhagem foi pertencendo ao governo. Rothbard disserta. O monopólio da cunhagem permitia ao governo oferecer quaisquer denominações de moeda que ele e não o público desejasse. Como resultado, a variedade de moedas no mercado foi forçosamente reduzida. Quando o monopólio da cunhagem estava estabelecido, começou o processo de desvinculação do nome de moeda de sua base em massa, ou seja, o governo estimulou o uso de algum outro nome para a base monetária, dólares, marcos, francos. Assim, o Estado se livrava da necessidade de aceitar as regras e de agir conforme o mercado. Outra ação foi a adulteração através da diluição do ouro em uma liga metálica inferior, diminuindo assim a massa original e impossibilitando sua circulação. As formas artificiais de intervenção só vão aumentando e piorando. Passando pelo bimetalismo, onde a relação ouro-prata tinha um preço fixo, estipulado pelo governo, passou também pela lei de curso forçado, onde o governo conseguiu impor o controle de preço sobre as taxas de câmbio monetárias, ditando qual deveria ser o dinheiro predominantemente usado, até chegar aos bancos centrais, situação que perdura até hoje. A criação dos bancos centrais intensificou o processo inflacionário e, com o decorrer dos anos, foi concretizado o abandono do padrão ouro. Então, eis a situação atual. O padrão monetário é totalmente vinculado ao governo que, por sua vez, emite a moeda local que se tornou a moeda padrão de curso forçado. Consequentemente, os depósitos bancários são restituíveis apenas em papel que esse mesmo governo emitiu. O monopólio causa uma dependência, de certa forma, do governo. Bitcoin – De Volta às Origens Criado em 2019 por Satoshi Nakamoto, o Bitcoin foi a primeira moeda 100% digital e descentralizada. Para fins imaginativos, o Bitcoin pode ser imaginado como uma commodity criptográfica. É um software. É incrível analisar como indivíduos buscam ser livres, cooperando com outros apesar das interferências estatais. O futuro do Bitcoin traz esperanças de que o curso natural do homem de realizar trocas voluntárias seja cumprido cada vez mais em sua essência. A revolução das criptomoedas promete, se não acabar, causar danos a um dos monopólios base para os estados democráticos atuais. Trazendo mais privacidade, segurança e transações irreversíveis, os pagamentos em Bitcoin põem em jogo o sistema bancário atual, já que é possível transferir dinheiro a alguém que você não necessariamente conheça sem recorrer a uma instituição intermediária – os bancos. Isso em qualquer lugar do mundo. Alguns pontos para entender mais sobre essa moeda. É produzida e gerada por computadores conectados à rede mundial. Permite transações peer-to-peer nas quais são assinadas digitalmente. Possui base monetária limitada e controlada pelo próprio software. Essa expansão é previsível e conhecida pelos usuários. Logo, não há como manipular inflação. A quantidade individual comprada e a quantidade total de Bitcoins que existem são acessíveis ao usuário. 21 milhões é a quantidade máxima de Bitcoin que pode ser minerados. Então, até certo ponto, a quantidade de dinheiro é fixa. Diferente do que muitos críticos acreditam, o Bitcoin possui um lastro. A questão do ouro já foi explicada e vimos que o lastro era o que permitia que a base monetária não sofresse manipulações, ou seja, não inflacionasse. Com o Bitcoin não é diferente. A pergunta a ser feita é, o que restringe uma possível inflação no sistema de pagamentos com uma moeda digital? O sistema e suas regras criptográficas e matemáticas pré-determinadas é o que garante uma escassez autêntica e que o Bitcoin não seja violado. É questão de tempo até o Bitcoin e as diversas criptomoedas se tornarem mais conhecidas e as pessoas ficarem cada vez mais livres da opressão estatal, tendo sua propriedade monetária protegida e inviolável. Considerações finais Traçando um paralelo com a história das civilizações, o dinheiro trouxe diversas facilidades, como a divisão de trabalho e especializações nas diversas profissões existentes, garantindo uma vasta oportunidade de produtos e serviços. É um fato que o governo destruiu a livre concorrência monetária e inflacionou gigantescamente a moeda até chegar na situação em que nos encontramos hoje. Apesar de tudo, ainda há esperança, seja comprando ouro ou Bitcoin, e de forma agorista mudar primeiro individualmente a forma com que realizamos compras e vendas, com uma tentativa de enfraquecer o sistema, e se nos tornarmos independentes. Fim da leitura, o link para você conferir todas as referências está no meu comentário fixado no YouTube. Se você gosta do meu trabalho, não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar esse vídeo e, se possível, faça uma contribuição para o canal. Isso me ajuda muito a melhorar a qualidade para trazer um conteúdo mais da hora para você. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.